Olá, Paz do Senhor, tudo bom, bênçãos de Deus, e hoje mais uma linda história da Bíblia para abençoar a sua vida. Vamos lá? Hoje, a décima história, que está em Gênesis capítulo 9, O Arco-Íris no Céu. Noé e sua família ficaram muito felizes em sair da arca e respirar ar fresco novamente. Brincaram e correram, e os pássaros saíram voando e cantando pelo céu azul. Antes de mais nada, Noé e sua família agradeceram a Deus. Eles ajuntaram pedras para construir um altar, a céu aberto, e fizeram ofertas a Deus. Então Deus abençoou Noé e seus filhos Sem, Cã e Jafé. Tenham muitos filhos, disse Deus. Espalhem-se e encham a terra. Cuidem do mundo e de todas as criaturas. Eu vou fazer uma promessa a vocês. Nunca mais enviarei outra enchente, nem destruirei todos os seres vivos, enquanto a terra durar. Eu lhes enviarei o dia e a noite, o calor e o frio, o verão e o inverno. Enviarei um tempo para plantar e um tempo para colher. Eu vou lhes dar um sinal para que se lembrem sempre da minha promessa. Toda vez que vocês olharem para o alto e virem um arco-íris no céu, pensem em minha promessa e fiquem certos de que eu vou cumpri-la. Que coisa linda, né, bênçãos? O arco-íris representa a aliança de Deus com o homem. Todas as vezes que você olhar para o céu e ver essa maravilha, você se lembrará disso. Que Deus tenha uma aliança com você. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Se você é novo por aqui, já se inscreva, curte e compartilha com aquele que precisa. Nos ajude a levar as bênçãos de Deus mais longe. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.